Para falar de futsal feminino, a Máquina Amarela entrou em quadra na última sexta-feira pelo jogo de ida das quartas de final da LFF, que é a Liga Feminina de Futsal, contra a equipe da Femane de Chapecosa da Catarina. O Brunão esteve no jogo, que por sinal foi bastante movimentado e teve muitos, muitos gols. As imagens são do DJ Hélder Soares. Soca Matheus! Na primeira partida das quartas de final da Liga Feminina de Futsal, a ordem no São José era aproveitar todas as chances e converter em gols contra o Femane. Com a bola rolando, era possível ver que não seria uma missão tão simples assim. O jogo começou truncado, com poucas chances. O primeiro chute a gol foi esse do São José, com pouco mais de três minutos. Mas mesmo com a partida truncada, a Marina Loures achou um espaço e surgiu livre para tocar na saída da goleira e abrir o placar para as donas da casa. Só que era preciso fazer gols e não levar. Nesse chute da Fran, o Travessão salvou o São José. Passado o susto, as joseenses voltaram ao plano inicial e ampliaram o placar com esse gol chorado da Bebel. Pouco tempo depois, o Femane reagiu com esse gol da Bruninha. Gol que colocou o time de Chapecó no ataque, obrigando a goleira Camila a fazer uma boa defesa no chute da Vanessa. No segundo tempo, o São José queria criar mais e aproveitar essas chances. Ali já até tentou, mas foi travada na hora da conclusão. Forte no ataque e também na defesa. Nesse lance, o São José se salvou do gol de empate. Na resposta, Bebel puxou o contra-ataque e tocou para Andressinha fazer o terceiro do São José. Lá atrás, a Camila continuava fechando o gol. E aquela recomendação do técnico Rodrigo Mogi de aproveitar todas as chances foi atendida pela Aranda, que acertou esse chute e fez o quarto gol joseense. Mas, a partir daí, o Femane resolveu reagir. Primeiro com esse gol de cabeça da Poli. E depois com a Bruninha, que aproveitou o cruzamento rasteiro. Nos minutos finais, as visitantes foram para cima e encurralaram as joseenses. O pé da Lígia foi providencial nessa jogada. E nessa, a bola passou perto. Mas, no fim, mesmo com toda a pressão, veio o apito final e a vitória do São José por 4 a 3. Hoje a gente conseguiu fazer os gols. Poderia ter feito mais, a gente nunca está satisfeito, né? Mas poderia ter feito um pouquinho mais, um pouquinho mais tranquilo o jogo. Mas a gente tem que comemorar, exaltar essa vitória, porque nós ganhamos de uma das principais equipes do país. A gente conseguiu fazer o nosso dever de casa, que é aquilo que a gente se propôs a fazer. Eleita a melhor enquadra, Marina Loures comemorou o importante resultado da partida e o gol que abriu o caminho para a vitória do São José. É uma coisa que eu venho buscando já, desde que eu cheguei no São José, que era fazer uma grande partida na Liga Nacional. Estava vindo fazendo gols no Paulista, sendo uma das artilheiras, mas eu precisava dessa partida na Liga Nacional e hoje aconteceu, fui eleita a melhor do jogo. Essa vitória foi um grande passo do São José na decisão das quartas de final da Liga Feminina de Futsal. Mas ainda não tem nada a ganho. Na próxima sexta-feira tem a partida de volta em Chapecó, que vai definir quem segue para a semifinal e quem fica pelo caminho. Em Chapecó vai ser um jogo muito difícil, a gente vai ter que jogar muito mais do que a gente jogou aqui. Chapecó precisa vencer a gente, porque o empate ou a vitória classifica o São José. É uma pequena vantagem, não tem nada decidido ainda. Sexta-feira lá em Chapecó vai ser outro grande jogo. A gente vai para Chapecó, primeiro nós vamos fazer uma semana de treino, vamos para Chapecó com o pé no chão. A gente sabe que lá é muito difícil de jogar, mas a gente vai com muita concentração, muito comprometimento e sabendo que o nosso objetivo é chegar na semifinal. Muito bem, com as imagens do nosso querido Hélder Soares, o nosso DJ. Mas, Brunão, que belo jogo lá no ginásio do Tênis Clube. O Tênis Clube vai acabar, em que fase? Mas o detalhe é o seguinte, não podia falar, falei, mas vai acabar o Tênis Clube. Vai ter prédio lá. Mas o detalhe é o seguinte, Brunão. Não podia falar? Agora já falei. Mas o detalhe é o seguinte, Brunão. 4x3, um jogo com 7 gols, mostrou a qualidade de ambas as equipes. Mas o São José deu um susto ali no final, né? É, porque esse time do Femali, as duas goleiras, você falou que fez gol com a goleira linha, de fato, o segundo gol foi com a goleira linha, mas as duas goleiras, de fato, do Femali, elas jogam como goleira linha. Então elas jogam com 5 na... Porque é uma grande arma, né? Sim, elas jogam com 5 no ataque. Eu nunca vi algo parecido, no segundo tempo, principalmente do meio para o final, o Femali encurralou o São José e o São José, tentando administrar de uma maneira ali, que poderia até ter feito outros gols. Chutou de longa distância, tentando surpreender as goleiras do Femali umas duas, três vezes, mas o time do Femali empurrou mesmo o São José e o São José, sabendo disso, logicamente, entrou mais ligado até defensivamente do que foi contra o jogo contra o Taguão da Serra, tanto que a Marina roubou duas bolas ali, uma ela conseguiu fazer o gol e a outra ela deu o passe para a Aranda fazer o quarto gol. Ajudando a companheira, né? Ajudando a companheira, ela que a gente até brincou que se ela poderia fazer algum gol, ajudar, ela falou que do que ela pudesse ajudar, ela ajudaria. Então ela ajudou com um passe e um gol, tanto foi que eleita a melhor da partida, um importante passo para o São José, mas ainda não está ganho. Não está ganho e agora, indo para Chapecó, é um outro jogo, é uma outra realidade. O time de Chapecó, a Femali vai precisar ir para o ataque, tem que ficar esperto, montar um esquema, as equipes se conhecem, os técnicos se conhecem, sabe como é que uma equipe joga e a outra também. Portanto, quem tiver mais cabeça fria e um bom futsal vai levar à classificação, que para o São José seria inédito passar para as semifinais, não é isso? É, e se fora de casa o Femali já atacou do jeito que atacou, precisando do resultado e jogando em casa, vai vir ataque quase 100% da partida. Pois é. Sucesso aí para o Rodrigo Bogi e para as meninas do São José Futsal, estaremos na torcida e, claro, a gente vai trazer todas as informações para vocês aqui dentro do Hora do Esporte.